Na moral, ele fez a melhor coisa da história. Talvez teria um investimento melhor que seria ter comprado a Bypower e Titan em 2014, mas ele fez um dos melhores investimentos que eu já vi o colecionador brasileiro fazer. Por quê? Conheçam, se não o melhor, um dos melhores investidores de itens do CSQ. Não necessariamente skins, vocês vão entender por quê. Mas esse cara aqui, ele é um investidor nato e ele fez uma jogada que rendeu muito dinheiro. Conheçam no vídeo de hoje o colecionador brasileiro que lucrou quase meio milhão de reais. Esse cara quase me desbancou como o maior investidor de skins do Brasil. Mas olha só, a história dele é completamente diferente porque ele investiu em itens totalmente diferentes do que eu. Bom, galera, como vocês sabem, há diversos anos tenho colecionado skins do CSGO, principalmente com aqueles adesivinhos raros, como sempre comento aqui com vocês, que são os holográficos de Katowice 2014, os adesivos mais raros e mais caros hoje do CSGO. Principalmente se tratando aí do Titan holográfico. Ele é hoje o adesivo mais caro do game, está avaliado em 55 mil dólares por unidade. Me lembro como se fosse ontem, uma época que eu tinha três Titan holográficos no meu inventário. Paguei 10 mil dólares, que na época chegava a 20, 25 mil reais. O dólar custava metade do que custa hoje. Mas eu decidi trocar, mano. Não sei por quê, não sei o que me veio na cabeça. Mas eu troquei aqueles três adesivos por uma página de Dragon Lores. Não fazia muito sentido, porque eu não consegui usar todas as Dragon Lores ao mesmo tempo, né? Mas eu fiquei bem conhecido no Brasil naquela época por ser o único brasileiro que tinha uma página de Dragon Lores e uma página de grau. De uma certa forma, me trouxe muita visibilidade e com isso eu consegui fazer muito dinheiro com o meu canal do YouTube. Mas eu não nego que seria melhor ter segurado esses três Titans, porque hoje junto eles chegariam a quase que um milhão de reais. Mas pra, entre aspas, corrigir o meu erro, recentemente, no final do ano passado, eu comprei uma Cavulcan, quatro Titans. E acredita ou não, o preço dela é quase que três adesivos. Ela tem mais ou menos de 70% a 75% de sticker price. Então você pega o que seria quatro Titans e faz vezes 70%. Esse é o preço da minha Cavulcan nos dias de hoje. Algo em torno de 150 mil dólares, tá? Não vendo menos do que isso. Na verdade, eu não vendo essa skin. Vai, deixa eu chegar hoje com 150 mil dólares, mano. Olha, eu peço. Eu dou uma tremida, mas eu acho que eu não sei. E o Fabrício Moura, que é o colecionador que a gente vai analisar hoje, ele foi numa linha totalmente diferente da minha, né? A minha linha foi investir em adesivos, investir em skins, investir em skins com adesivos. Ele investiu num item completamente diferente e ganhou uma nota. Na verdade, ele não vendeu ainda. Os itens estão ainda no inventário dele. Então, isso é legal, porque a gente pode analisar o inventário dele agora e o lucro que ele fez. E a história dele é a seguinte, galera. Em 2016, ele decidiu investir nesse item aqui. O passe da Operação Bravo. Operação lá de 2013. Uma operaçãozinha antiga, mas lá em 2013, estava se vendendo o passe da Operação por um dólar, mano. Muito barato. Hoje em dia, o passe da Operação está quase 100 reais, velho. O negócio ficou muito caro. A inflação, o dólar alto, etc, né? Mas enfim, lá naquela época, 2013, você comprava o passe para ter acesso à Operação. Assim como a gente faz nas Operações de hoje em dia, né? E aí, você podia desbloquear a BravoCoin, né? Essa moedinha, esse emblema da Operação Bravo, assim como a gente tem hoje. Bronze, prata, dourado. Agora a gente tem também o Coin Diamante, né? Das Operações. E é muito interessante, muito legal. E, pois bem, hoje, o que serve o passe, basicamente, né? Ele não te dá mais acesso à Operação, porque a Operação acabou em 2014. Mas ele deixa você ter a moeda da Operação Bravo. A Operação Bravo Coin, né? Você consegue pegar a moedinha bronze lá. Claro, você não consegue mais transformar ela numa moeda prata ou dourada, mas você consegue acesso à moeda. Que é um item não trocável, não comercializável. Você pode procurar aqui, você não vai encontrar esse item à venda. Só o passe. E a caixa também, né? Que isso é assunto para outro vídeo. Galera, a dica da vez é o Trades.gg. Um site para vocês trocarem skins de CSGO. Uma variedade quase infinita de skins. Um estoque milionário de skins de CSGO. Para você poder dar uma apimentada nas suas skins. Trocar algumas skins antigas por skins novas. Num site que oferece um preço muito melhor do que os sites competidores de trocas de skins. E com o link da descrição, com o código LUBINIO TRADE, você consegue 10% de bônus para a primeira compra ou troca no site. Então, lá em 2016, esse colecionador decidiu que era hora de investir nesse passe. Porque ele já estava descontinuado, ou seja, já estava subindo de preço. E olha só, olha a valorização desse gráfico, cara. Passando aqui de R$5,00. Lá no início, não foi quando ele comprou, tá? Mas chegando a um pico agora de R$1.300,00 por passe. Checando aqui o histórico do inventário dele, usando o CSGO Exchange. Ele comprou também diversas keys, né? Diversas chaves. Aí, na época, a gente usava bastante chave para trocar por skins de CS. Quem é antigo como eu vai lembrar. Mas, enfim, puxando aqui o histórico do perfil dele. Mano, ele tem muitos passes, velho. A gente já vai fazer as contas. Inclusive, ele só tem duas moedas, que é a de 5 anos e da Operação Brava. Aí, depois disso, ele nunca mais voltou. Mas, basicamente, lá em 2016, quando ele comprou, estava numa média de R$220,00, R$230,00 por passe. E agora que vocês vão ficar chocados no inventário dele. Se a gente checar aqui nos passes, ele tem 475 passes, mano. 475 passes. E não tem mais nada de valor no inventário dele. Só os passes mesmo. E a moedinha é bravo que, na moral, ele fez a melhor coisa da história. Talvez teria um investimento melhor que seria ter comprado a Bypower e Tite em 2014. Mas ele fez um dos melhores investimentos que eu já vi um colecionador brasileiro fazer. Por quê? Digamos que ele comprou, realmente, esses 475 passes, numa média de R$230,00. Que foi o preço que a gente analisou ali, na data que ele comprou e tal. Isso dá R$109.000 nos dias de hoje. Que, tipo assim, R$100.000 hoje é bastante grana e tal. Mas, naquela época, R$100.000 era muito mais, né, mano? Se a gente for levar em contrenfação. Então, um investimento arriscado, diria eu. Porém, ele já sabia que esse passe ia continuar subindo e subindo de preço. Porque era um item descontinuado, um item que não gerava mais. Quem comprou por R$1,00 lá, em 2013, 2014, comprou. Quem não comprou por R$1,00, depois tinha que comprar do mercado da Steam. Pelo preço que os próprios jogadores determinam. Que a lei da oferta e da demanda vai beneficiar o item que tiver bastante demanda. E que não tem aumento na oferta. Só que eu acho que ele não imaginava que esse item ia explodir. De R$200,00 pra mais de R$1.000,00, velho. A última venda, R$1.337,00. Mais barato a venda, R$1.340,00. Agora, conta o que todo mundo quer saber. Quanto que ele lucrou, né? Ele gastou R$109,00. Vamos pegar que ele venderia cada um dos passes por R$1.300,00. Lembrando, ele tem R$475,00. Não vou tirar a porcentagem da Steam, nem nada. Mas olha isso, mano. R$617,500,00. Tá bom, vai ter taxinha da Steam. Caso ele queira vender ali na Steam e tal. Não é exatamente o valor real que ele conseguiria por mercado de terceiros. Mas ignora tudo. Mano, um lucro de meio milhão de reais, velho. Um dos maiores investidores de skins de CSGO do Brasil. Palmas, mano. Palmas. Muito bem feito, cara. Uma multiplicação insana, né? Uma valorização de mais de 400%. E olha, eu acho que ele não vai vender esses itens muito cedo, não. Eu acho que ele tá esperando o dia que ele pode vender todos esses itens por, sei lá, um milhão de reais. E aí, o que vocês acharam dessa história? Cara, eu achei um investimento genial. Queria ter pensado nisso também lá em 2016. Mas, como eu disse, eu pensei em outras coisas, né? Eu queria investir em Dragon Lore, em Raul, em adesivos. E, bom, vou ser sincero. Ganhei muito mais do que ele, sim. Porém, foram investimentos diferentes, né? Eu não peguei um item só e comprei ele e larguei lá. Então, é um trabalho do caramba. É um trampo diário de analisar as skins que eu preciso comprar, preciso vender e tal. E conseguir também lucrar mais de um milhão de reais com skins de CSGO. Só nos últimos dois anos, mano. Então, é um mercado lucrativo demais. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Se inscreve aí pra mais dicas de investimento em skins de CSGO. Porque dá pra você ter uma renda extra mensal aí, comprando e vendendo skins. Ou então, pensando ao longo prazo, rodar skins. Pra ganhar dezenas de milhares, quem sabe centenas de milhares de reais. Igual esse colecionador fez.